da cidade de Mineiros, para mostrar o que está sendo servido aqui para os funcionários e também para toda a equipe. Quem vai nos ajudar aqui é o seu Ionaldo. Bom, prazer mais uma vez falar com o senhor, e agora dessa vez o senhor abriu as portas aqui da cozinha do sindicato para falar desse cardápio aí maravilhoso que está sendo servido. Isso, Janildo, um cardápio maravilhoso, uma comida tradicional de Goiás, o arroz com piqui, o frango, o caipira, mas é o caipira mesmo, é aquele que é criado solto na roça, o agueroba, o feijão, feito no fogão caipira. Então é um prazer a gente estar aqui junto com os funcionários do sindicato, junto com nossos convidados, junto com a diretoria. Então é uma, praticamente é uma família aqui. essa diretoria com os funcionários, com os amigos, os ex-presidentes. Então é um prazer grande mostrar esse cardápio, oferecer esse cardápio para os nossos parceiros. Bom, como a gente tem imagem já, a gente chegou bem antes para mostrar aqui, a gente vai continuar então conversando aqui com o senhor Ionaldo. Bom, hoje, domingo, hoje tem o show do Amado Batista, o sindicato evidentemente que já está pensando em novas contratações, enfim, já está pensando na próxima festa, né? Já, já estamos pensando sim na próxima festa, para o próximo ano. Agora há pouco a gente já estava reunido, já discutindo os convites dos neloristas para vir expor aqui em Mineiros, para a contratação de juízes. Nós já estamos pensando, tem uma programação para os shows do ano que vem, só que o show a gente deixa para contratar mais no final do ano, porque é para ver quem são aqueles cantores que estão mais na mídia, que o pessoal está gostando mais e sempre nós temos esse cuidado. E vale lembrar que nós não paramos nem o dia do ano para programar a próxima festa. Então, essa ainda não terminou, vai terminar hoje, mas nós já estamos pensando na próxima festa e já estamos contratando o pessoal para fazer com que a Expo Mineiros se concilide mais, se firme mais como uma das melhores exposições do Estado de Goiás. Como é que é essa interação dos funcionários, da equipe? A gente percebe que aqui está todo mundo junto e misturado, num momento muito gostoso, que é realmente o almoço aqui no sindicato. Conta para a gente. Isso, aqui, Renildo, nós somos uma família, aqui estão os nossos funcionários, as cozinheiras, nós sentamos na mesma mesa, não tem aquela diferenciação, você é para lá, não. Aqui é tudo, é uma família, realmente é uma família, a família Sindicato Rural de Mineiros. Muito obrigado, a gente agradece muito, né, esse carinho que o sindicato, que a equipe, que o senhor, que o Fernando teve com a gente aqui, o acesso da imprensa, enfim, a gente agradece muito, né. Isso mudou muito agora na gestão de vocês. Nós temos esse cuidado de facilitar o acesso de todas as pessoas, toda a imprensa, nós é que temos que agradecer à imprensa por dar essa cobertura, que sem a imprensa não teria como nós divulgarmos a nossa Expo Mineiros. Então, nós sabemos do valor, da necessidade da imprensa aqui dentro da Expo Mineiros. Ok, bom, eu conversei com o senhor Ionaldo aqui, diretamente da cozinha aqui do Sindicato Rural da Cidade de Mineiros. Bom, aqui na cozinha do Sindicato Rural da Cidade de Mineiros, está aqui o presidente Fernando Mendonça. Fernando, também essa interação faz parte desse trabalho de vocês, né? Bem, o Sindicato de Mineiros tem, por tradição, fazer essa integração entre todas as pessoas que participam conosco da exposição. É claro que a cozinha é uma parte interessante que nós temos aqui, porque nós temos há mais ou menos 40 dias que nós estamos atendendo o parque. Então, nós temos que ter uma logística mínima para atender os nossos funcionários e as pessoas que gostam disso. Então, tem produtores, tem funcionários, enfim, tem um número de pessoas que vêm aqui. Nós temos, durante o ano, uma tradição de terça-feira, pelo menos uma vez por mês, a gente fazer um francaipira do jeito que você vinha aqui. É o lado que o sindicato tem para cuidar dos seus associados, dos seus produtores, enfim, para a gente fazer sempre essas confraternizações. Evidentemente que existem outros meios de a gente atuar em outras frentes para com os produtores. E essa semana foi uma semana interessante. Só fazendo um breve relato do que nós desenvolvemos nessa exposição, nós tivemos aqui um lado extremamente interessante, que eu acho, em que nós tivemos 11 palestras. Foram todas palestras que geraram inúmeros conhecimentos, sobretudo aqueles que voltam a gerar mais renda para o nosso produtor, porque nós não podemos entender uma exposição simplesmente com uma parte de festa, uma parte de entretenimento. É claro que tem que ter isso também. É tão verdade que a gente divide esses 10 dias que a gente vem para o parque na parte de palestras, que são essa primeira fase. Nós tivemos uma cavalgada que nunca foi vista antes aqui na região, que é um resgate também das nossas culturas, das nossas tradições, que nós vamos continuá-la nos próximos anos. A partir do momento que teve aquela cavalgada, iniciamos esse ciclo de palestras que durou até hoje. tivemos atividades de rodeio, por exemplo, que era uma parte que a gente entendia que não estava profissionalizada e hoje não tem como você fazer nada se não tiver profissionalismo. Aí nós contratamos essa equipe da PBR para nos auxiliar nisso daí e a transformação foi muito grande. A partir do momento que você profissionaliza o negócio, ele passa a fluir melhor. Então nós atendemos a expectativa daquelas pessoas que são amantes do rodeio. Temos hoje a prova do tambor, que é um segmento extremamente interessante, que tem crescido muito, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro. E por coincidência, mineiros hoje têm a maior premiação da prova do tambor, que é uma característica de uma prova de que todas as ações nossas, a cada ano que passa elas estão mais consolidadas ainda. Tivemos o julgamento da raça de leite, que é uma tradição, nós somos uma bacia leiteira muito forte, que ela tem aumentado também, e o pessoal do leite esse ano incrementou ainda mais esse processo, foi segunda e terça-feira e quarta. E na sexta, sábado, nas quinta, sexta e sábado e domingo, nós tivemos o julgamento da raça Nelord, que é uma pista que tem, na gírica, a gente usa uma pista muito pesada. Nós temos sempre o cuidado de contratar juízes de renome, esse ano não foi diferente. Tivemos na parte de entretenimento a parte de shows, em que nós tivemos o cuidado de ter uma assessoria que pudesse nos auxiliar no sentido de contratar cantores que pudessem agradar todas as classes sociais, para que a gente pudesse ter uma abrangência maior nesse segmento. Tivemos na sexta-feira um showzaço com o Chitãozinho Chororó, ontem com o Mueles Mariano, que dispensa comentário. E nós temos também uma preocupação de que nem todas as pessoas do campo ou da cidade podem vir ao parque para pagar um show. Então, nós nos aliamos à prefeitura, que nós agradecemos o prefeito municipal e a Câmara de Vereadores na pessoa da doutora Beatriz, a sua presidente, e juntamos a força desses três setores e fizemos com que o show de hoje com o Amado Batista fosse de portão aberto. Nós entendemos que todo o dinheiro público tem que ser voltado para o povo, então ele não tem como pegar um dinheiro público e fechar o portão para cobrar ingresso, porque o dinheiro não é do prefeito, não é do sindicato, não é da Câmara do Público, o dinheiro é do povo. E isso, o prefeito tem essa sensibilidade, ele paga o show, mas os portões são abertos. Então, hoje nós temos um show com o portão aberto. Eu acho que eu fiz um relato mais ou menos do que aconteceu. Tivemos aqui dentro também o Sindicato de Mineiros, hoje, a nível de Goiás, nós somos o segundo maior parceiro do Senar. Para você ter uma ideia, o ano passado nós capacitamos 800 pessoas, porque nós temos uma demanda muito grande para mão de obra qualificada, e o sindicato, juntamente com o Senar, tem feito, ao longo do ano, inúmeros cursos para profissionalizar, para qualificar essa mão de obra. Então, fizemos três cursos aqui dentro, qualificamos mais de 100 pessoas. Quer dizer, é mais uma atividade que nós temos desenvolvido, e eu tenho certeza que essa foi uma semana muito proveitosa, sob vários aspectos, sob todos os aspectos que envolvem o produtor. Então, nós achamos que o produtor saiu ganhando todas as suas vontades que ele vem para o parque, para adquirir conhecimento, para festar, enfim, para fazer tudo que a exposição pode oferecer. Ok, Fernando, a gente falou com o senhor Ionaldo, e agora estou falando contigo, a gente agradece muito essa receptividade, esse carinho da equipe do sindicato, e aqui a gente percebe que não tem diferença de diretor, presidente, está todo mundo junto, misturado aqui, numa harmonia muito gostosa, aqui na cozinha do sindicato, a gente agradece muito. Nós temos que agradecer, e mais uma vez eu quero agradecer a toda a equipe de funcionários, de companheiros do sindicato, eu não vou nominar ninguém para não cometer injustiça, mas todas as pessoas que trabalham conosco, eles sabem que o agradecimento que eu estou fazendo é de coração, porque eu não sou vaidoso, eu não tenho intenção nenhuma, eu sempre falo que as pessoas passam, as instituições ficam, o sindicato rural de mineiros hoje é uma instituição forte, é uma instituição consolidada, justamente porque tem pessoas, que são muita gente que envolve, que é envolvida no processo, e o fato de eu ser presidente hoje, é consequência do que foi feito ao longo da nossa vida, então eu tenho certeza que o ano que vem, vem esse meu mandato, vem outras pessoas, e que dali para frente, todas as ações do sindicato são feitas justamente para torná-lo ainda mais forte ao longo da sua história.